Fala rapaziada do canal EliteSomTV, beleza? Felipe EliteSom na voz, certo? No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui, né, uma regulagem básica, né, pra caixa trio, som de mala, som pequeno, beleza? De bônus eu vou trazer logo aqui como reseta o processador da Tarampos, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like também junto a nós. Então rapaziada, pra resetar aqui é o seguinte, vocês vão desligar, né, eu tô aqui com a chave remote aqui embaixo, desliguei. E aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que segurar aqui as 5 teclas, ó, é um pouco difícil fazer só com a mão, beleza? Mas vocês conseguem, certo? Então eu segurei aqui as 5 teclas, aí ligou e ele aparece, ó, resetar geral? Sim, beleza? Beleza? Aí você reseta aqui, ó, pronto, processador tá resetado, certo? Ele vai entrar aí no idioma português, você clica OK e já tá resetado, totalmente resetado, beleza? Então entrando aqui no processador, você dá um primeiro clique aqui, certo? Que é nesse setup, control, você vai girar aqui, ó, tem um gerador de áudio, tem um idioma, né, que já tá em português. Salvar a configuração, carregar a configuração, senha de bloqueio, equalizador, né, os equalizadores que já tem salvo, mas esse aqui você não vai precisar usar, beleza? Mensagem de texto, então são essas aqui as funções que tem no tarampos, beleza? Então o que que a gente vai entrar aqui? A gente vai entrar em áudio, beleza? Áudio, roteamento de canais, vocês deixam como o tom aqui, ó, A e B, beleza? Vocês veem que ele tem aqui a entrada A e a entrada B e nas saídas tem entrada A e entrada B, beleza? Entrada A e entrada B, todas as saídas tem dois canais, A e B. Então aqui se você escolher só um aqui, por exemplo, ó, ó, só o A, é, esse canal dois vai sair o áudio só no A, só no B, só no B e no A e no B ele vai sair nos dois, beleza? Então esse aqui é só um roteamento de canais, né, é, segunda configuração dele aqui, ó, é equalizador paramétrico, né, no vídeo anterior aí eu postei sobre equalizador, certo? Vou tá deixando aqui no card aqui em cima, vocês vão lá e dá uma olhada. Aqui a gente tem 15 frequências pré-definidas, né, 25, 40, 60, 300, 160, enfim, vai até 16K, certo? Aqui você só dá ganho ou tira ganho, beleza? Em cima da frequência. Pra você entender um pouco mais sobre equalizador vai no vídeo anterior, beleza? Equalizador paramétrico de entrada, né, aqui é se você quer dar uma equalizadora, uma, você quer dar uma, uma, uma equalização só específica na entrada, né, por exemplo aqui eu já vou dar essa dica aqui pra vocês daqui a pouco aqui, beleza? Sobre equalizador. Crossover, então aqui é o primeiro passo que vocês vão fazer, certo? Ele vem aqui, ó, com o HPF no 10 e o filtro em off, beleza? Que essa parte de baixo é o filtro. E vem com o LPF em 22K, né, com o filtro em off também. Ok, HPF, rapaziada, pra quem não entende, HPF é high pass filter, é filtro passa baixa, beleza? Filtro passa alto, corrigindo, certo? E o LPF é low pass filter, filtro passa alta. Então, LPF é o corte final e HPF é o corte inicial, certo? Então, rapaziada, pra maioria dos sons aí, né, grave de 15 e grave de 18, vocês vão botar aqui, ó, esse macete aqui, né, boot 48 no primeiro filtro, beleza? Frequência do primeiro, do HPF, do grave, né, a gente vai botar o grave aqui no 1. Vocês vão deixar aqui de 50 a 60, beleza? Se for grave de 18, você deixa de 50 a 55, você ajuste de acordo com o seu gosto. E se for grave de 15, você ajuste de 55 a 60, beleza? A gente vai deixar aqui no meio o termo que é 55. E vamos agora para o LPF, né, que é o corte final do grave ali, beleza? Primeiro a gente vem aqui, ó, no corte, certo? Vamos descer ele aqui, a grave de 18, vocês vão cortar de 50 a 160 ou de 50 a 180, beleza? Aí o final vocês ajudem de acordo com o gosto de vocês aí, certo? Então a gente vai descer aqui até 150, ó, até 160 quer dizer. E no grave de 15, vocês botam de 55 a 165, de 55 a 200, certo? Você vai definir esse corte aí de acordo com o seu gosto, de 200 a 165. A gente vai deixar aqui o meio o termo aqui, certo? A gente vai deixar aqui 175. Vamos para o canal 2, é só clicar em cima aqui, ó, clicou em cima, ele já seleciona o canal 2, né? Primeiro, vocês têm que lembrar, primeiro sempre é o HPF, beleza? Que é o filtro, passa alta, né? Que é o corte inicial. Então aqui no médio, bora supor que é um médio, a gente vai dar três exemplos aqui, médio de 8, de 10 e de 12, certo? De 12, galera, vocês vão cortar aqui a partir de 160. Médio de 10, cone fundo, vocês vão cortar aqui a partir de 180. Médio de 10 quadrado, cone errado, vocês vão cortar a partir de 190. Médio de 8, cone fundo a partir de 200, cone raso a partir de 210, beleza? Esses aí são os cortes iniciais para médio, beleza? A gente vai deixar aqui no meio o termo aqui, ó, 175, né? Para ficar ali acoplado com o grave. E aqui, galera, é boot 24, certo? No início do médio. No final do grave eu esqueci de falar aqui, ó, o início é boot 48 e o LPF é boot 24. Então tá aqui grave boot 24. Então tá aqui o médio já no HPF, já tá 175, boot 24. E o final do médio, galera, o final do médio vai de acordo com o gosto. Com o gosto e de acordo com as bocas de correnta que vocês vão ter no som de vocês, certo? A gente vai deixar aqui, ó, para quem quer um som mais agressivo, você vai deixar o final do médio com boot 24. Se você quer um som mais para qualidade, você já deixa o LR24, beleza? A gente vai deixar aqui o LR24, né, como é para a caixa trio. Vamos deixar o LR24 no final do médio. Vamos descer aqui. Rapaziada, médio de 12, você vai subir no máximo, no máximo, estourando aí até 1100, beleza? Você vai deixar a média de 12, o final, em torno de 900 a 1100, certo? Médio de 10 varia muito, entendeu? Por exemplo, se você tem uma corneta que desce bem, né, uma boca de corneta grande, você vai deixar o médio de 10 de 1000 para 1100. A gente está falando aqui de médio com fenólico, beleza? Não médio com TI. Se for médio com TI, você vai subir o médio aqui até 1500, beleza? Se for com a TI do estranho, bota um boot 12 no final e bota a TI do estranho aqui no canal 3, né, por exemplo, de 1500 para cima, iniciando com o boot 12, beleza? Como a gente está falando aqui com fenólico, o médio de 10, você vai deixar em torno de 1000 a 1200, o médio de 8, a mesma coisa, de 1000 a 1200 no máximo, beleza? Então, a gente vai deixar aqui em 1000, que é o meio de termo, certo? E vamos aqui partir para o canal 3, beleza? No canal 3, galera, é como se a gente tivesse uma fenólica, certo? Então, aqui o corte da fenólica, é lembrando, vai de acordo com o gosto de vocês, certo? Você pode cortar a partir de 800 as fenólicas, beleza? 800 a 1100, né, esse corte aí. Você pode dar esse corte inicial nelas, beleza? O filtro, como a gente está indo para a qualidade, é LR24, mas pode botar a boot 24. Se você botar o final do médio boot 24, você bota o início da corneta boot 24, beleza? Se botar a LR24, bota o início LR24 também, certo? Para ficar com o mesmo filtro, para não dar problema de fase, beleza? Então, aqui a gente vai deixar aqui em 1000, certo? Lembrando que você pode usar de 800 a 1100, isso aí é uma frequência bacana que dá para você usar, certo? Lembrando, usar em 800, você usa boot 24, 800, 900, 950 até 950, use boot 24. Acima de 950, você já pode usar LR24, beleza? Que é um filtro que protege mais, beleza? Boot 24 protege mais do que o LR24, certo? Então, aqui a gente vai deixar o HPF da corneta com 1000 e vamos para o LPF da corneta. LPF da corneta a gente vai deixar em boot 24, porque aqui a gente vai estar simulando um som grave, médio, corneta, fenólica e tuíta. Se você for usar TI, galera, por exemplo, uma TI da Aeros, você vai cortar a fenólica de 1000 a 3500, entendeu? Nessa faixa aí, de 1000 a 3500. Aí você entra com a TI de 12 polegadas e de 3500 para cima, beleza? Se for com a TI do estranho, você pode cortar a fenólica de 800 a 3000, certo? Vai diminuir o range dela, vai diminuir também o perigo de queima. E você corta a TI do estranho de 2000 para cima, certo? Vai fazer ali uma sobreposição de vias, beleza? Então, aqui, como a gente estava dando um exemplo aqui como se fosse Twitter, a gente vai botar 5500, beleza? Boot 24 no LPF da corneta, certo? De 1000 a 5500. E na Twitter a gente entra com 5500. Galera, para quem não viu também aí, no penúltimo vídeo que eu soltei, eu vou estar deixando no card aí, eu falo sobre limite de Twitter, beleza? Para você não ter problema com queima, certo? E acoplamento também de Twitter com fenólica. Você já pega esse vídeo aí já como exemplo, certo? Vou estar deixando no card aí, então, LR24, boot 24, 5500. E o final da Twitter aqui, galera, você pode deixar off, não tem problema deixar a Twitter off. Você pode deixar off, pode deixar LR12, qualquer filtro aqui, beleza? Não importa o filtro, a gente vai botar boot 24. Porque o que acontece? A maioria das pessoas vão escutar no máximo até 16K, certo? A grande maioria. Então, a gente vai deixar em 16K, mas você pode deixar off. Porque tem gente que escuta até 17K. Inclusive, eu vou ter um teste lá no meu Instagram, que tem galera que foi até 19 mil, entendeu? Eu consegui ir até 14 e pouco, certo? A maioria vai até 13 só, beleza? Então, eu vou deixar aqui 16 e 500, certo? Boot 24. No final da Twitter aí, beleza? Então, galera, aí a parte de crossover já está feita, certo? Para onde você vai agora? Antes de... Aqui você está aprendendo a regular o processador, beleza? Se você quer fazer uma estrutura de ganho, eu também tenho um vídeo aí no canal, onde eu vou estar deixando aqui no card também, aqui em cima, onde eu ensino a fazer a estrutura de ganho antes de vir para cá para o processador, beleza? Mas os cortes aqui é principal, certo? Aqui é o básico mesmo. Galera, se você está usando um grave investido, vai lá no canal 1, é só clicar em cima e gira para 180, beleza? Somente o canal 1, que é do grave. Limited, também tem no vídeo aí eu explicando já como faz o limite. É a mesma coisa aqui, não muda, né? Eu vou dar um exemplo aqui do grave aqui, por exemplo. Vocês verem ali que a gente cortou em 55, né? Então, se você pegar e dividir aí 55, 1.000 dividido por 55, 1.000 é 1 segundo, que é 1.000 milissegundos, né? Que dá 1 segundo, dividido pela frequência inicial, que é 55, vai dar em torno aí de 18, 16, por aí. Ele vem automático, a gente coloca manual, certo? Vocês viram aqui que ele já foi para 16 milissegundos, beleza? No limite, se você botar automático, ó. Ó, eu vou botar aqui no canal 2, você pode fazer só isso aqui também, ó. Aqui no início, ó. Bota automático, ele vai ajustar o limite ali de acordo com, ó, ajustou o limite. Você pode usar esse limite aí, padrão que vem no Stats, no Taramps, no Stats, certo? Que é top, que vai segurar. Como configurar o teto? Tem no vídeo aí, como eu falei, no vídeo, nos vídeos anteriores eu ensino a fazer o teto aí de acordo com a música e tal. Tem um grupo do Telegram, que eu também vou estar deixando na descrição, onde tem as músicas para alinhamento. É a mesma coisa como eu falei, você pega uma frequência, que é 55, 1.000 dividido por 55 vai dar 16, certo? E 16, aqui ele está multiplicando, deve estar multiplicando por 16. 16, 16 por 16 vai dar 256. Galera, mais uma questão aqui que você tem que se atentar em ganho, certo? É no nível de saída, ó, que é o mesmo ganho, certo? Por exemplo, você botou para tocar o som do jeito que está aqui, botou para tocar razoável ali o volume e está faltando grave, você vem aqui e dá um ganhozinho grave, certo? Paz está muito médio, você vem aqui e tira um db do médio, dois db aí. Muita corneta, a corneta está gritando demais, você vem aqui e tira uns 4 db da corneta. Está faltando um pouco de brilho no agudo, você vem aqui e dá um ganhozinho aqui no agudo, beleza? Isso aqui é para ajustar o nível de saída. E agora a gente vai ir para equalizador paramétrico de saída, beleza? Equalizador paramétrico de saída, galera, é o seguinte, a gente tem aqui o ganho, tem aqui a frequência e tem aqui o Q, beleza? Equalizador praticamente eu não uso, eu uso basicamente só no grave, eu vou botar aqui uma frequência aqui. Rapaziada, se for grave de 15, vocês vão dar um EQ aqui entre 65 e 75, beleza? De acordo com o gosto de vocês. Se for grave de 18, entre 63 e 65, beleza? Já é mais específico aí o grave de 18. Eu vou deixar aqui 63, vamos dar aqui, vocês vão dar aqui no máximo 4 db, rapaziada. No máximo 4 db, não dá mais que isso não, beleza? Não grave, se você botou 4 db e achou que ainda está fraco, você pode chegar até 6, mas nas outras vias não passe de 4, beleza? Então aqui no grave você vai usar, como eu falei no vídeo anterior, no mínimo, no mínimo aqui 5.2 de Q, beleza? Se você ver que está um grave muito cheão, você quer um pouquinho mais de ataque, você fecha mais o Q aqui, beleza? Ele vai até 10, certo? No médio, rapaziada, vamos botar logo aqui os 4 db, né? Como de exemplo. E a frequência do médio, aquela frequência que dá aquele tuc-tuc da caixa, da caixa do médio da bateria, é entre 270 para médio de 12, entendeu? 270 para médio de 12, 300 para médio de 10, 315 para médio de 8, beleza? Mas você pode usar entre 270 e 315 para todos os médios, certo? O que eu mais gosto é o 315, você vai deixar um Q aqui de 4.0, beleza? O mínimo é 4.0, certo? Nunca deixe menos que 4, certo? O Q, né? O ganho até no máximo 4. Para corneta eu não uso, eu só tiro corneta. Às vezes eu tiro na frequência de 1600, certo? Quando está incomodando muito, eu vou lá e tiro, ganho aqui, né? A corneta eu nunca boto. Eu tiro, entendeu? Eu tiro 4db aqui, é a gosto de vocês aí, certo? Com o Q de 4 também, 4 para cima, beleza? Na tweeta, eu botei a qualidade do gráfico na tweeta, né? Mas como eu já... Aqui vocês consideram aqui, certo? Eu vou botar aqui no 1 como se fosse a tweeta, beleza? Na tweeta a gente dá aqui no máximo 4 também, certo? Na frequência de entre 10.000 e 13.000. Aí vocês já escolhem de acordo com o gosto de vocês, certo? Eu vou botar uma intermediária aqui de 12.000. E vamos botar aqui um Q aqui de 4.0, beleza? Então, o Q mínimo é 4.0 e o db máximo 4db, beleza? Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo de hoje. Já esmaga o dedo no gostei aí. Compartilha com seus amigos. Tamo junto a nós.